Hoje nós tivemos um evento de lançamento da plataforma MyCoach do aparelho SpeedCell aqui no mercado brasileiro. Nós chamamos blogueiros, pessoas da imprensa e jogadores para apresentar essa nova tecnologia que a gente está trazendo para o mercado. É uma honra apresentar para vocês hoje o que é uma verdadeira revolução. Porque através dessa minúscula pecinha aqui, ela interage diretamente com o sistema MyCoach SpeedCell. Enquanto você está jogando, essa pecinha vai fazer a coleta de todos os dados da sua performance. Ela deve ser acoplada na chuteira, na cavidade que a gente tem feito na chuteira, especialmente para colocar o SpeedCell. Essa chuteira, ela deixa zero dúvidas, que é a mais veloz, que é a mais rápida. E a gente tem como provar isso agora com os números que vão ser captados durante o jogo. O Willian, ele deixa o gramado aos 35 do segundo tempo. Ele tem um sprint altíssimo aqui, aos 40 e pouco. O que aconteceu, Willian? Foi no gol do Adriano, né? A emoção foi grande ali. O pico foi maior que o do jogo, eu acho, né? É muito bacana, acho que se torna até uma grande brincadeira no final de tudo, mas com uma coisa muito séria. E para fechar, a gente traz todo mundo para esse espaço, onde todo mundo pode literalmente comprovar como funciona na prática o MyCoach. Rodrigo, é o seguinte. Então, depois do exercício, assim que finalizou o exercício, vai abrir o Manager do MyCoach, sincronizar com o seu SpeedCell, que está colocado na chuteira. Aí você vai ver os exercícios, quando você clica aqui, aí ele abre o site, então você não precisa nem abrir o site, você precisa. É muito bacana você poder coletar os seus dados e saber o quanto você corre, a velocidade média. E além da tecnologia que essa chuteira oferece para um alto desempenho, o que me surpreendeu e que ainda não tinha falado foi o conforto dela. Isso eu mesmo pude experimentar e pude comprovar, não precisou nem alguém falar ou eu ler, né? Até quando eu coloquei, eu achei que ia sentir o chip ou alguma coisa assim diferente, mas em nenhum momento a chuteira é muito, muito leve, confortável. Os próximos passos do MyCoach, depois desse lançamento, é chegar no ponto de venda a partir de 1º de dezembro, onde o consumidor pode ter acesso a esse produto, onde pode comprar chuteira e também esse dispositivo. E que a gente consiga, que o consumidor compre essa ideia e comece a compartilhar, comece a comparar suas informações com os nossos jogadores e todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade MyCoach.